Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos orar. Para receber de Deus a força necessária para lutar e vencer. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a divulgar para mais pessoas a palavra de Deus. Coloque nos comentários o seu pedido de oração, que daqui a pouquinho nós vamos entregar todos eles para Deus. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, abençoa esta semana e me protege de todo o mal. Em nome de Jesus. Profetize com fé e entregue para Deus. Senhor, abençoa esta semana e me protege de todo o mal. Hoje é domingo, dia 11 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos começar esta semana com todas as tuas bênçãos. E por isso estamos aqui, em oração, para te agradecer por tudo que o Senhor é e representa para nós. Tu és o nosso Criador, o Senhor do Universo, o Rei dos Reis, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és o nosso amigo fiel, o nosso conselheiro das horas mais difíceis. Aquele que cuida de nós e que nos protege e nos guarda de todo o mal. Não existe Deus maior que o Senhor, nem tampouco há outro Deus além de ti. Ninguém é merecedor do nosso louvor e da nossa honra como nosso Senhor. Tu és o nosso Deus poderoso, que realiza tudo o que pedimos ou pensamos. Aquele que cuida de nós. Por isso unimos agora as nossas vozes para aclamar com toda força a ti, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu amor e pela tua paz. Permita, meu Deus, desfrutarmos de mais um dia em tua presença, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos começar esta semana debaixo da tua unção, te entregando todos os nossos planos e projetos, desejos, sonhos e obrigações, para que tome o controle total da nossa vida e faça tudo de acordo com a tua vontade. Vá na nossa frente, Senhor, e quebre todas as barreiras que nos impedem de seguir adiante. Abra todas as portas, meu Deus, e libera todos os caminhos da nossa frente. Elimina qualquer situação que esteja atrapalhando o nosso crescimento. Corta os espinhos que tentam nos ferir, quebra setas venenosas de inveja e nos livra de todos os inimigos. Entra, Senhor, com providência na nossa vida profissional e financeira. E traga as tuas bênçãos de fatura, de crescimento e de prosperidade. Abra as portas de emprego, meu Pai, para quem está desempregado. Aumenta a sua renda. Multiplica os seus frutos. Transborda de provisão a sua mesa. E derrama a tua fatura em teu lar. Entra na tua casa, Pai querido. E leva embora tudo que não pertence a ti. Restaura a sua família. Reconstrói os relacionamentos em conflito. E traga a tua harmonia e a tua paz. Toca, meu Pai, neste processo na justiça. E traga a resposta que esta pessoa tanto precisa. Faz o teu milagre, Senhor, e muda a tua história. Traga a promoção de trabalho. Aumenta as suas vendas. Traga os clientes e compradores. Abra todas as oportunidades e negócios. E prospera a sua vida profissional e financeira. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em João, no capítulo 14, versículo 27, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber a tua paz em nossos corações. Para podermos viver com tranquilidade em todos os momentos das nossas vidas. Colocamos, Senhor, no teu altar os nossos medos e anseios. E descansamos em tuas promessas. Pai querido, nós confiamos em ti. E por isso entregamos os nossos sonhos e planos em tuas mãos. Nada e nem ninguém poderá destruir a nossa aliança contigo. Nada pode atrapalhar os teus planos de se realizarem nas nossas vidas. Pois a tua destra está sobre nós e nos protege de todo o mal que tentar nos atacar. O Senhor é quem cuida com carinho das nossas vidas e fortalece as nossas famílias. Restaura os casamentos em crise, traz a harmonia nos relacionamentos e promove a paz e a união. Nenhum mal nos atingirá e doença nenhuma chegará na nossa casa. Pois o teu poder está sobre nós, derramando teu bálsamo de cura sobre cada ferida, tirando toda a dor e nos livrando de toda a força das trevas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que atenda cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal. Abençoa, meu Pai, esta pessoa que está orando comigo. Abençoa a sua semana, Senhor. Abra todas as portas e libera todos os caminhos. Entra na tua casa, Senhor, e abençoa toda a sua família. Concede a ela, Senhor, uma semana abençoada com todas as suas dádivas. Derrama, Senhor, uma chuva de fartura em sua vida. Toca em cada coração angustiado e derrama o teu bálsamo de cura, de alegria e de contentamento. Toma o controle da tua vida, meu Deus, e dirija os teus passos nos teus caminhos. Envia, Senhor, o teu exército de anjos para o protegerem de todo ataque do maligno. Derrama, Senhor, a tua fonte de águas vivas e traga a tua luz para todos os teus caminhos. Que a tua vontade seja feita e que os teus propósitos se cumpram em sua vida. E que tragam a tua desejada vitória para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.